Neste vídeo vamos fazer uma abordagem a direitos e deveres dos trabalhadores. Uma matéria de âmbito laboral. Através da resolução de um caso prático, vamos falar sobre como se calcula a retribuição horária do trabalhador, as horas suplementares e os acréscimos que daí advém, bem como direitos que decorrem da cessação de um contrato de trabalho. Antes de começar, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O tema que hoje vou abordar, ele faz parte de alguns dos cursos práticos que desenvolvemos na Certeforma Escola de Formação Prática. No site da Certeforma, em certoforma.pt, podemos aceder ao e-learning e live streaming e ter assim acesso à oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Em e-learning, com sessões assíncronas a partir da plataforma de e-learning e em live streaming, com sessões síncronas em tempo real. Nós, na Certeforma, a matéria de direitos e de vez dos trabalhadores, abordamos no Mini-MBA a Instão Administrativa e Laboral dos Recursos Humanos, bem como no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Esta matéria, mas já numa vertente mais jurídica, que não vai ser a minha vertente neste momento, eu vou trabalhar estas questões mais numa perspectiva de processamento de salários, mas numa perspectiva mais jurídica, temos o curso prático de Direito do Trabalho, onde estas matérias são amplamente trabalhadas nas formações fortemente práticas, da certa forma. Os cursos atualmente dados em e-learning e live streaming, eles podem ser feitos a partir de qualquer parte do país, de qualquer parte do mundo. são 100% online, o que significa que poderá, a partir de qualquer parte, fazer estas mesmas formações. Bastará entrar no curso que se adequa às suas necessidades formativas, fazer a sua inscrição e assim participar nestas formações fortemente práticas, muito orientadas para as necessidades do mercado de trabalho e que lhe vão dar as ferramentas, os instrumentos, os conhecimentos para enfrentar os seus desafios profissionais com a preparação adequada. Vamos então ao nosso caso prático e temos a seguinte questão. Trata-se de um caso prático que é trabalhado, como eu já referi, no mini MBA, em Instão Administrativa e Laboral dos Recursos Humanos, onde são feitos vários casos práticos sobre diversas matérias que integram esta formação. A Filipa celebrou com a entidade MKASA um contrato de trabalho no dia 2 de janeiro de 2021. O contrato duraria enquanto Madalena, que é uma trabalhadora da empresa, a recuperar de um acidente, não regressasse. O contrato foi reduzido a escrito e a trabalhadora oferece a remuneração de 800 euros por mês, tendo que o período normal de trabalho semanal é de 40 horas. Portanto, estes são os dados. A Filipa, ela estabeleceu um contrato de trabalho no dia 2 de janeiro de 2021 com a entidade, foi substituir uma trabalhadora, a Madalena, e foi-lhe atribuído uma remuneração de 800 euros mensais, trabalha 40 horas por semana, ou seja, 8 horas por cada dia. Nós vamos considerar que ela trabalha 5 dias por semana, de segunda a sexta. O sábado é o seu descanso complementar e o domingo é o seu dia de descanso obrigatório. Bom, caso o contrato tivesse, previsivelmente, a duração de 6 meses, qual seria a duração do período experimental? Esta é uma questão que nos é respondida pela base legal do artigo 112, nº 2, a linha A do Código do Trabalho. Ora, se nós consultarmos o Código do Trabalho, e respeitante ao artigo 112, este artigo é o artigo que faz referência à duração do período experimental. E aqui, no contrato de trabalho, o período experimental vai depender da duração do mesmo, sendo que, segundo o artigo 112, nº 2, no contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração, e nós aqui vamos, por supor, que estamos perante um contrato de trabalho, efetivamente, a termo. A linha A, 30 dias, em caso de contrato com duração igual ou superior a 6 meses. Maior ou igual a 6 meses, são 30 dias. Depois, em função da duração, temos o número de dias estabelecido para a duração do período experimental, a base é o artigo 112 do Código do Trabalho. Portanto, a resposta há aqui, e considerando que a duração é de 6 meses, no contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a duração de 30 dias, em caso de contrato com duração igual ou superior a 6 meses. Esta seria a resposta à linha A. Agora vamos à linha B. Face a um acréscimo excepcional de trabalho e por solicitação do seu diretor, Filipe trabalha num determinado domingo, que é um dia de descanso semanal obrigatório, para ela, de acordo com aquilo que está estipulado neste contrato de trabalho, já vimos que eu referi que o descanso semanal complementar é o sábado, o descanso semanal obrigatório para esta trabalhadora é o domingo, trabalha depois de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas por semana. E num domingo, que é um dia de descanso semanal obrigatório, ela vai trabalhar 8 horas. Então, quais os direitos que assistem à Filipa por trabalhar no seu dia de descanso semanal obrigatório, enfim, porque se trata de um acréscimo excepcional de trabalho, e o diretor, assim, solicitou. Bom, nós aqui estamos no âmbito do trabalho suplementar. A verdade é que o trabalho suplementar, ele é regulamentado no Código do Trabalho. No artigo 268 do mesmo Código, estão estabelecidos os chamados acréscimos. Vamos só consultar aqui o artigo 268 para eu dar uma breve noção sobre os respectivos acréscimos. Nós podemos ter o trabalho suplementar nos dias normais de trabalho do trabalhador e depois nos seus dias de descanso. O artigo 268, quanto ao pagamento de trabalho suplementar, faz referência que o trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária, com os seguintes acréscimos. O trabalhador tem direito a 25% de acréscimo pela primeira hora, ou fração, desta, e 37,5% de acréscimo por hora, ou fração subsequente, em dia útil. Pois o trabalhador tem direito a 50% de acréscimo por cada hora, ou fração, em dia de descanso semanal, obrigatório, ou complementar, ou em feriado. Isto significa que se o trabalhador trabalhar num dia normal de trabalho uma hora, essa hora vai ter direito a um acréscimo de 25%. Eu já vou referir como é que estas contas se fazem. Se o trabalhador trabalhar uma hora subsequente, à primeira, hora suplementar, nessa segunda hora, tem direito a 37,5% de acréscimo. Já se o trabalho for realizado, conforme vimos na lei, em dia de descanso complementar ou obrigatório, são 50% o acréscimo sobre a retribuição horária. Vamos então ver como é que a empresa deverá fazer o cálculo no caso concreto aqui da Filipe. Ela trabalhou no domingo, que para si é um dia de descanso semanal obrigatório, conforme vimos na legislação, a Filipe terá direito a um acréscimo de 50% na retribuição horária. E também assiste-lhe um segundo direito, que por ter prestado trabalho suplementar em dia de descanso semanal obrigatório, terá direito ainda a um dia de descanso compensatório remunerado a gozar nos três dias úteis seguintes. Isto é pelo facto de ser um domingo, que para ela é o descanso semanal obrigatório. Vai ter direito depois, nos três dias úteis seguintes, a um descanso compensatório de um dia remunerado. Bom, quanto às contas, a empresa deve fazer o seguinte. Nós sabemos que a Filipe tem uma remuneração mensal de 800 euros. Vamos converter este valor na retribuição horária. Quem ganha 800 euros por mês, quanto ganha por hora? Para isto, nós temos que utilizar a fórmula que está no artigo 271 do Código do Trabalho, segundo a qual a retribuição horária calcula-se multiplicando a remuneração mensal por 12 e dividindo este mesmo valor por 52 vezes N, em que N corresponde ao número de horas semanais. E já agora 52 são 52 semanas que o ano tem e 12 são os 12 meses do ano. Aqui vamos substituir. A nossa remuneração mensal é de 800 euros vezes 12 meses a dividir por 52 semanas vezes 40 horas por semana, que de acordo com os dados é o período de normal de trabalho semanal desta empresa, desta trabalhadora, são 40 horas. Fazendo assim as contas, temos 9.600 euros a dividir por 2.080, o que dá 4,62 euros. Esta trabalhadora tem uma retribuição horária 4,62 euros. Ganha 4,62 euros por hora, desde que trabalhe de segunda a sexta, no seu horário normal de trabalho. A verdade é que estamos aqui perante um domingo, que é um trabalho suplementar em dia de descanso. O domingo em concreto, um descanso no dia de descanso obrigatório. Isso significa que o trabalho suplementar terá de ser remunerado com a retribuição hora, 4,62 euros, vezes 8 horas, porque ela trabalhou 8 horas neste dia de descanso. E agora aplicamos a majoração. Como estamos perante um acréscimo de 50%, que vimos na lei que, nestes dias de descanso complementar e obrigatório, o trabalhador tem direito a um acréscimo de 50%, para fazermos um acréscimo de 50%, multiplicamos por 1,5. Se fosse um acréscimo de 25%, multiplicaríamos por 1,25. Se fosse um acréscimo de 37,5, multiplicaríamos por 1,375. Sendo um acréscimo de 50%, o valor das 8 horas tem um incremento, um acréscimo de 1,5. Transforma-se em 55,44 euros, que é o valor a que ela tem direito. Depois a Aline C pergunta-me-nos quais as implicações do trabalho suplementar para efeitos do IRS e da Segurança Social. Bem, quem tem trabalho suplementar, o trabalho suplementar está sujeito tanto à IRS como à Segurança Social. E aqui estamos a dar aquela vertente ao nível do processamento de salários, estes conhecimentos que temos de ter. Do ponto de vista da Segurança Social, o trabalhador está sujeito a 11% da sua própria parte, a empresa, como entidade patronal, está sujeita a 23,75. No fundo, em conjunto, 34,75. O trabalho suplementar também está sujeito ao IRS, mas no IRS há uma particularidade que devemos ter em conta. Quando existe trabalho suplementar, o trabalho suplementar tem de ser objeto de uma retenção na fonte autónoma. Ou seja, nós não podemos somar o valor do trabalho suplementar à remuneração mensal de 800 euros e, no conjunto, na sua soma, procurar a taxa de IRS aplicada naquele mês ao trabalhador. Não. Nós vamos ter que aplicar uma taxa de IRS sobre a remuneração mensal e vamos ter de aplicar uma taxa de IRS sobre o trabalho suplementar. O trabalho suplementar, por exemplo, o subsídio de férias, o subsídio natal, são objeto de retenção na fonte autónoma. Não podem somar. Porque, se somassem, produziriam um aumento da taxa de IRS do trabalhador. É que, todos os meses, as empresas aplicam o mecanismo da retenção na fonte utilizando as tabelas de retenção na fonte em função da situação familiar do trabalhador. Vamos imaginar que a Filipa, por exemplo, ela é não casada e não tem dependentes. Desta forma, a empresa utiliza a tabela 1 para o trabalho dependente não casado, pois sabemos que existe a tabela 2 para o trabalho dependente casado único titular, a tabela 3 para o trabalho dependente casado dois titulares e por aqui fora. Mas, no caso concreto, vamos considerar, por hipótese, que ela é não casada e não tem dependentes. O valor da remuneração mensal, que são 800 euros, vai ser considerada nesta tabela até 814, porque nós integramos o valor no limite ou na linha que imediatamente ultrapassa o valor que está em questão. 800 euros ultrapassa 739, mas fica aquém do 814, segue esta linha, e para zero dependente está sujeito a 8%. Já o trabalho suplementar, que no caso concreto, de acordo com os nossos dados, é de 55.44, ao trabalho suplementar, nós aplicamos exatamente a mesma taxa que aplicamos à base do trabalhador. Diz-nos que o artigo 99C, número 8 do Código do IRS, quando for paga remuneração relativa ao trabalho suplementar, a taxa de retenção a aplicar, é corresponder à remuneração mensal do trabalhador, dependente, referente ao mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. Portanto, para estes 55.44, nós aplicamos a mesma taxa que aplicamos aos 800 euros. Isto significa que a taxa será também, concretamente para o trabalho suplementar, de 8%. 8% para os 800 euros, 8% para o valor do trabalho suplementar de 55.44. Ou seja, o trabalho suplementar, ao não somar ao vencimento, não permite agravamento, aumento da taxa. É esse o princípio que está aqui subjacente nesta retenção autónoma que o trabalho suplementar terá de fazer. O mesmo acontece para o subsídio de férias, para o subsídio natal e também para remunerações de anos anteriores, conforme estabelece a base legal do Código IRS, retenção na fonte autónoma. Agora vamos à linha D. Se a Filipa tivesse prestado uma jornada laboral completa de 8 horas num feriado, quais os direitos que lhe assistiriam? Bom, quando o trabalhador trabalha num feriado, o trabalhador terá direito a um acréscimo de 50% na retribuição horária, e isto nos termos do artigo 268, número 1, a linha B do Código do Trabalho. Já em situação de empresa não obrigada a suspender o funcionamento no feriado, os direitos do trabalhador seriam previstos ou os previstos no artigo 269, número 2, do Código do Trabalho. Ou seja, o trabalhador que presta trabalho normal em dia feriado em empresa não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia tem direito a um descanso compensatório com duração de metade do número de horas prestadas ou a acréscimo de 50% da retribuição correspondente cabendo a escolha ao empregador. Portanto, temos aqui as duas possibilidades quanto ao facto de um trabalhador trabalhar num feriado. Quanto à linha E, a questão é a seguinte. Considero que o contrato celebrado pela Filipa caduca passado seis meses. quais os direitos que assistem ao trabalhador? Bom, nesta questão vamos falar de compensações e também de créditos emergentes da cessação de um contrato de trabalho. Nós vamos nos centrar a nossa resposta, vamos centrar a nossa resposta na questão concreta. existem várias tipologias de cessação, várias modalidades de cessação de um contrato de trabalho, existem várias possibilidades quanto ao cálculo da compensação em função da tal modalidade. Nós aqui estamos perante a modalidade da caducidade. O contrato caducou porque chegou ao término seis meses. e nestes casos da caducidade, quando o contrato caduca, chega ao seu prazo, cessando o contrato de trabalho, o trabalhador tem direito a uma compensação conforme está estabelecido no artigo 345, número 4 do Código do Trabalho e que será calculada nos termos previstos do artigo 366 do Código do Trabalho. Este artigo 366 estabelece como é que se calcula o valor da remuneração diária, determinados limites para as compensações e, portanto, a nossa base fundamental aqui é o artigo 345, número 4 e depois atender ao estabelecido no 366. Bom, conforme o 345, número 5 do Código do Trabalho, em caso de caducidade do contrato de trabalho, a termo incerto, que é o caso, portanto, estamos efetivamente a focar a resposta no caso concreto que temos, o trabalhador tem direito a compensação que corresponde à soma dos seguintes montantes. A linha A, 18 dias de retribuição base e de eternidades, as de eternidades é sempre uma compensação que o trabalhador poderá ter direito por face à sua antiguidade ao serviço da sua entidade patronal numa determinada categoria profissional. Não é o caso aqui da Filipe, ela tem um contrato meramente de seis meses, portanto, com certeza não atingiu qualquer tipo de antiguidade para direita de eternidade. Mas fica aqui esta referência. E então são 18 dias de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidade no que respeita aos três primeiros anos de duração de contrato. E depois destes três anos consideram-se 12 dias de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidade nos anos subsequentes. Aqui vamos nos concentrar apenas nos 18 dias porque são meros seis meses. E portanto, digamos que se para um ano tem direito a 18 dias, o trabalhador tem direito a 18 dias por cada ano completo, ora, se em 12 meses, que é um ano, teria direito a 18 dias, nos seus seis meses terá direito a nove dias, ou seja, metade. Nós aqui temos sempre que fazer a proporção para estabelecer o direito à compensação do trabalhador. Ora, a partir de agora aplicamos o artigo 366 nº 2 do Código do Trabalho, o tal, que acompanha aqui esta resolução e de acordo com as indicações para calcular o valor diário que a Filipa oferece. Dividimos os seus 800 euros por 30, é assim que nos indica o 366 nº 2, para o cálculo do valor por dia, o que dá 2667. Em cada dia de trabalho corresponde a 26,67 euros. Esses 26,67 euros são multiplicados por nove dias, conforme o direito à compensação, em termos proporcionais, logo vai dar 240,03. É este o direito à compensação da Filipa. Para além disto, ela vai ter direito aos proporcionais, aos chamados créditos emergentes de uma cessação de um contrato de trabalho, os vincentes, os vincentes, e que corresponde ao seguinte. O trabalhador terá ainda os seguintes direitos. Então, 12 dias de férias remuneradas nos termos do artigo 239, nº 1, do Código do Trabalho. São 12 dias porque são dois dias por cada mês de trabalho. E, na verdade, foram seis meses. E, como foram seis meses, a lei estabelece dois dias por cada mês e, portanto, nós chegamos a 12 dias de férias remuneradas nos termos do artigo 239, nº 1, do Código do Trabalho. Se não as gozar, terá direito a receber os proporcionais da retribuição de férias seis meses em 12 vezes 800 euros, o que dá 400 euros, por força aqui do artigo 245, nº 1, a linha B do Código do Trabalho. Quanto ao subsídio de férias, terá direito a receber os expédios proporcionais seis dozeavos dos 800 euros. Seis dozeavos porque corresponde a seis meses de duração do contrato. Seis meses em doze vezes 800 euros, o que dá os 400 euros, por força também do artigo anteriormente mencionado. Para além disto, o trabalhador terá ainda direito aos proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano em que cessou o contrato, referentes ao subsídio de Natal. Seis em doze vezes 800 euros, 400 euros, e a base legal é o artigo 263, número 2, a linha B do Código do Trabalho. Portanto, estes são os direitos que a Filipa tem no caso da cessação do contrato de trabalho. A compensação de 18 dias por cada ano completo, mas ela só trabalhou seis meses, por isso tem direito a nove dias, e depois os proporcionais respeitantes férias, subsídio de férias e férias não gozadas, conforme ficou aqui estabelecido. Agora vamos para a última questão. Suponha que no dia 24 de Abril a Filipa falta injustificadamente. quais seriam as consequências desta falta? Isto é importante nós termos este conhecimento também. Uma falta injustificada no dia 24 de Abril significa que se trata de uma falta a um dia anterior a um feriado, que é o dia 25 de Abril. Então, quando um trabalhador falta injustificadamente na véspera de um dia feriado, esta matéria tem as seguintes consequências. A sua base legal é o artigo 256 do Código de Trabalho. A falta injustificada constitui uma violação do dever de assiduidade e determina perda da retribuição correspondente ao período de ausência, que não é contado na antiguidade do trabalhador. A falta injustificada a um ou meio período normal de trabalho diário, imediatamente anterior ou posterior a um dia ou meio dia de descanso ou feriado, constitui infração grave. E as consequências são as seguintes. Estabelece o número 3 do artigo 256 do Código do Trabalho, que na situação referida no número anterior, o período de ausência a considerar para efeitos da perda de retribuição prevista no número 1 abrange os dias ou meios dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores ao dia da falta. Ou seja, isto significa que desta forma o trabalhador perde a retribuição relativa ao dia 24 de Abril, perde a retribuição, faltou, mas também perde a retribuição relativa ao feriado do dia 25 de Abril. Estas são as consequências, a perda do dia 24 de Abril e a perda da retribuição do próprio feriado dia 25 de Abril, caso em que se não tivesse esta falta injustificada, teria direito às duas retribuições dos dois dias. Assim, com a falta injustificada, perde os dois dias. Fica então assim feita uma referência a estes direitos e deveres dos trabalhadores. Quero agradecer-lhe muito o facto de ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve!